Notícia para quem mora em Senador Canedo, hein? Atenção, agora os moradores vão contar com o canal direto com a Guarda Civil da cidade para ter mais segurança. A Nayara está posicionada, volta ao vivo aqui para falar sobre esse programa, um programa Bom Dia Cidadão. Como é que vai funcionar, Nayara? Pois é, Marcela, a gente está aqui em Senador Canedo para falar desse programa, que é um apoio às pessoas que saem principalmente cedinho de casa, sabe? E ainda escuro, muitas vezes, algumas são vítimas de violência, de roubo. Estava conversando com o comandante da guarda, é o principal crime cometido nesse horário, roubo de celular, roubo de pequenos objetos ou até mesmo dinheiro. Mas agora a guarda vai dar esse apoio para essas pessoas que saem muito cedo de casa, viu, Marcelo? É o Bom Dia Cidadão, nome do programa. E também eu vou conversar mais com o comandante da guarda municipal aqui de Senador Canedo, o Alexandre Rocha Ribeiro. Comandante, é um programa que vocês criaram já baseados na necessidade da população aqui de Senador Canedo, principalmente aqueles que saem cedo e que às vezes passavam por situação de risco. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos da Record, bom dia, Marcelo. Sim, diante da necessidade de servir a esse trabalhador, de dar segurança e tranquilidade a esse trabalhador que ainda na madrugada se desloca ao seu trabalho, a guarda municipal lançou o programa Bom Dia Cidadão, com o foco principal às paradas de ônibus, a esse deslocamento que esse trabalhador faz nesse horário, que o criminoso utiliza por ser um horário de menos movimento na rua, por ainda estar escuro. Então, ele usa desse artifício para cometer os crimes. Então, a guarda municipal, diante dessa necessidade, lançou o programa. Vale salientar que esse programa só foi possível diante a valorização que o nosso prefeito Fernando Peloso tem dado à guarda municipal nos últimos dois anos, estruturando com viaturas, com armamento, com EPIs, assim sendo possível esse tipo de programa aqui na cidade de Senador Canedo. Agora, comandante, além, claro, do patrulhamento da guarda civil metropolitana, também vocês vão contar com outras, vocês vão contar também com a tecnologia, né? Me parece que foram instaladas várias câmeras na cidade, câmeras que são tão sensíveis que podem pegar até a placa, por exemplo, de um criminoso que acaba cometendo um crime, seja no carro, seja numa motocicleta. Sim, como eu disse, o investimento na segurança pública do senador Canedo nos dois anos, ele vai mais do que o investimento na guarda municipal, é realmente na estrutura da segurança pública. Por isso, várias câmeras foram instaladas, estão sendo instaladas ainda, né? Afim de que o criminoso que entre na cidade com o carro roubado, ou em alguma situação de crime, ele imediatamente, ele é identificado, nós temos a nossa central de monitoramento que identifica em tempo real, já aciona as viaturas, seja da guarda civil, seja da polícia militar, e assim a gente faz o cerco e esse criminoso, ele não perpetua aqui em Senador Canedo. O foco vai ser nos pontos de ônibus? Sim, o programa Bom Dia Cidadão tem como foco principal as paradas de ônibus, aonde geralmente os trabalhadores se aglomeram e até eu quero passar aqui para os trabalhadores uma dica de segurança, que nessas paradas de ônibus evitem de estar ali distraindo, mexendo o celular, protejam suas bolsas de uma forma segura, evitem bolsas grandes, evitem carregar muitas coisas nessas bolsas, porque isso é um chamativo para o criminoso. Tá certo, comandante, muito obrigada pelas suas informações, um bom dia para o senhor. Eu tenho aqui uns telefones, Marcelo, que o pessoal pode acionar também, a Guarda Civil Metropolitana aqui em Senador Canedo, pode ser pelo telefone fixo em 3275 3039, ou pelo celular 6299354-3324. Marcelo? Ok, Nayar, obrigado pelas informações, forte abraço para o comandante também, obrigado. Um abraço para você que mora em Senador Canedo, está sempre ligado aqui no Balanço Geral amanhã. Obrigado sempre pela sua companhia, tá bom?